Paixão Desar sossego, molho, afeito calor do sol em mim Mesmo assim o meu coração Sem razão se deixa seduzir E se entregar Eu quero mais um amor real E que seja em paz Paixão aporta quase cega De duvima queima, arde, engana Enlouquece sim Às vezes traumas, tantos dramas Noites sem dormir Pensamentos sem fim É uma miragem fascinante das imaginações É impetuosa em si Desar sossego, molho, afeito calor do sol em mim Mesmo assim o meu coração Sem razão se deixa seduzir E se entregar Eu quero mais um amor real E que seja em paz Sem razão se deixa seduzir E se entregar Eu quero mais um amor real E que seja em paz Eu quero mais um amor real Sem razão se deixa seduzir E se entregar Sem razão se deixa seduzir Sem razão se deixa seduzir E se entregar Eu quero mais um amor real 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 E se entregar